E aí Olá pessoal tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo fixe. Vou jogar aqui um descovém de estar de lado mas é só para vocês verem o volante. Está a funcionar. Um bocado difícil de conduzir. É uma questão de hábito. Estamos ali a cortar a testa. Espera aí. Vamos ver se eu ajusto aqui. Isto. Sim. Vamos ver um bocadinho melhor. Está fecho. Está porra. Que tal uma louca que eu não vos digo nada. Bem. Espero que esteja tudo bem com vocês. Acho que já disse mas nunca é demais dizer. Um abraço e um beijinho para vocês todos. E vamos aqui ao áudio que eu acho que baixe esta pocaria. Ah não. Qualquer coisa que está abaixo. Ah. Não está abaixo. E ver que tem os fones abaixo. Lola. Ah. Para para para. Para. Isto é ele. Isto é como dizer com bolenta é uma trofe. Que eu vou usar uma coisa. Vamos à garage. À garage. Sens de carro. Vamos fazer aqui uma classe. Deixa eu ver aqui as classes que eu tenho. Ah. Capri. Isto. É muito nervoso este carro. Isto cara é muito nervoso. Deixa eu ver como esta paranda. Vamos. 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 Espera aí. Vamos. Aqui é mal. Veja. Também tento acelerar para o pedal. Qual é o nitro? Qual é o nitro? Um deste é o nitro. Uma das das. Uma das. Uma das. Uma das. Uma das. Uma das. Uma das. Um dos quando. Um dos тыco. Um dos quando. Um dos quando. Um dos quando. Um dos quando. É a cuenta. Como durou pra entrar atrás. Ele tem um nope. Eita! Hã? Estou a ver aqui? Estou cá! Hã? Que lindo, não é? Hã? Que lindo! Estás aqui hoje, amanhã ou como é? Hã? Hã? Opa, Nasca! Bem... Não sei o que é que se passou, mas... Atrofiou! Atrofiou, agentes atrofiou! Vem! Agora não sai daqui, pá! Ah, bom! Vamos aqui fazer um peãozinho, ó! Uhuuu! Ah, bom! Vamos lá fazer uma corrida! Eu nem estava a fazer uma corrida! Ah! Vamos aqui, ó! Calhas! Vamos ver o que é que calha! Ai, Jesus! Quem? Ganguru, é? É que concluí uma merda! Ai! Ai, olá! Pode ser que ela me responda a uma coisa! Ai, olá! Da máquina, meu! Eu com este carro estou lixado! Do volante, vais ganhar! Boba, tem tudo que é esquina! Tudo que é esquina é meu! Não é? O que é que vocês dizem, pessoal? Não é? Tudo que é esquina é meu! Vamos ver se eu tenho razão ou não! Aqui, eu vou dizer que o volante é da Microsoft! É muito bom o volante! Caso gostei do volante! Já é antiguinho, já tem uns anos! Mas... Mas é bom! Está que nem novo! Eu não comprei novo, mas está como que fosse! Caso está bem estimado! Agora vamos que vamos! Vamos! É para hoje? Olha! Olha! O... Está ele! A conduzir aqui, olha! Cinco estrelas! Mã? Aí vem uma oliveira! É... A conduzir com o volante é... Mas... Vamos que vamos, Capri! Não, tenho que adaptar aqui ao... Isto aqui, assim não dá. Vamos, tem a lei, batendo forte! É divertido conduzir com o volante, mas é atrofia, eu não estou habituado. Nem vou usar nitros nem nada, porque eu sou uma ozelha mesmo assim. Aí está ela! Primeira volta! Ah, uma ela batida! Vamos ver se você conseguir passar ali para baixo e derrubar! Difícil! Difícil! Vamos lá pessoal, eu não carreguei no like, carreguei no like! Que desgraçado, sabe como você é! Carreguei no like e ver se a gente chegou aos 1000 deste ano! Mas 1000 é supercritores, não é like? 1000 likes? Uhuuu! Isto é muita fruta para mim! Se chegar aos 20 já fico satisfeito! Quanto mais, 1000 é impossível! Agora é impossível! Isto aí! Grande da curva, grande da capra, grande da contrada para isso! Espetáculo! Que vá, mano! Toma aí, marro na parede! Isto mesmo! Vamos agachar aqui o nitro! Uhuuu! Nice, mamen! Nice! Não foi muito mal! Mas apesar que fosse pior! Apesar de pensar que fosse pior! Mano! Não foi muito mal! Aí está! Vamos a ver! Quanto é que eu dei? 355! Gastei um nitro! Pelo! Gastei nada! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Vamos ver o que é que eu ganhei? Qual é a carta? Qual? 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 O que vocês querem é um? Não! Dois! Três! Quatro! Cinco! Qual é? Escolhem! Quatro! Quantos é este? Olha! O 007! Os Brakes! Não está mal! Não está mal! Isso é pior! Bem pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo! E do volante aqui do Unifor Speed World! Não aguenta! Dá no Unifor Speed World! Estás a ver como dá? Estás a dizer que não dava! Dá e até se conduz mais ou menos! É preciso é prática! Vou ter que praticar! Bem! Espero que tenham gostado do vídeo! Já sabe! Fiquem bem! Beijinhos e abraços! Like! Subscrever! Até a próxima! Tchau tchau! Tchau tchau!